Olá crianças do quarto ano, sou a professora Adelaine, leciono na Escola Estadual João Nornas Filho no quarto ano. Vamos ver hoje as atividades da semana 2 do PET-6. Você vai precisar de lápis, borracha, o PET-6, nas páginas 20 e 21. Atividade 1. Agora é com você. Patrícia comprou 3 pares de tênis e 3 pares de meia. Vejam aí os tênis e as meias. Esta é a referência bibliográfica. Quantas combinações diferentes ela poderá fazer ao usar cada par de tênis com cada par de meias? 3, 12, 6 ou 9. Você pode somar, pode multiplicar ou fazer o desenho das combinações. O campeonato de futebol está chegando e os meninos precisam escolher um uniforme para o time. Em uma loja, eles encontraram algumas opções de blusas e shorts. Desenhe as combinações de uniforme que os meninos podem escolher. Olha, o short A é roxo, o short B é vermelho. A blusa 1 é azul, a blusa 2 é vermelha e a blusa 3 é verde. Depois de feito o desenho, vamos responder. Letra A. Temos, vocês vão colocar a quantidade, né? Tipos de blusa e tipos de shorts. B. Com essas peças podemos formar uniformes com shorts roxos. Letra C. Com essas peças podemos formar uniformes com shorts vermelho. Letra D. Com todas essas peças podemos formar curtos uniformes. Faça o desenho que fique mais fácil. Atividade 2. Na festa de 15 anos de Solange, ela e suas quatro amigas dançaram a valsa. Havia oito rapazes e cada uma dançou uma única vez com cada rapaz. Quantos pares foram formados? Lembrando que Solange dançou também. Então, ela mais as suas quatro amigas. Então, amiga 1, amiga 2, amiga 3 e amiga 4. E aí, os rapazes de 1 a 8. Pra ficar mais fácil da gente fazer a conta. Tchau, tchau crianças e até a próxima aula!